Fala pessoal, beleza? Aqui é o Bruno Martinelli, eu sou gerente de Marketing e Comunicação da UTB Sports. Eu estou aqui representando o meu xará, o atleta Bruno Henrique, do Awe Tihar. Infelizmente ele não conseguiu gravar o vídeo, mas fez muita questão de participar da ação. Então eu estou aqui representando e dando pontapé inicial no nosso amigo secreto. O Bruno, ele tirou o Instituto do Câncer Infantil no Rio Grande do Sul e vai presentear o Instituto com uma camisa autografada. Nós desejamos aí um Feliz Natal, um 2021 repleto de realizações e que nos próximos anos possamos ter mais pessoas engajadas nas causas sociais e ajudando esses e outros projetos. Abraço! Olá, boa tarde! Meu nome é Roberta, eu sou psicóloga aqui do Instituto do Câncer Infantil, que foi eleita a melhor ONG na categoria Saúde do Brasil e também está entre as três melhores ONGs do país. Bom, o nosso amigo secreto, a pessoa que nós tiramos, é o atleta Pedro Lucas e nós vamos presenteá-lo com um quadro. Um quadro feito por uma paciente nossa, a Maria Eduarda, e ela adora pintar, ela adora arte. Então vai com todo o nosso carinho para esse atleta, o Pedro Lucas. Fala, galera! Aqui é o Pedro Lucas, meio campo do Grêmio. Então, meu amigo secreto é o Projeto Ampara. O meu presente vai ser essa chuteira aqui da Puma, autografada. Espero que vocês gostem do presente, que esse presente possa ajudar vocês de alguma maneira. E também queria desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos vocês. Que Deus abençoe cada vez mais todos vocês, tá bom? Grande abraço, tamo junto! Oi, eu sou a Marcele Becker, eu sou vice-presidente das ONGs Ampara Animal e Ampara Silvestre. Na Ampara Animal, nosso foco é ajudar animais carentes, animais domésticos, né? Cães e gatos. E na Ampara Silvestre, nós ajudamos animais silvestres. Esse ano, nós tivemos uma atuação bem forte nas queimadas no Pantanal, resgatando animais queimados, inclusive onças pintadas e vários outros animais que sofreram e que continuam sofrendo por lá. A gente agradece demais toda a ajuda aos nossos projetos. E também queremos falar que o nosso amigo secreto é o Marcos Antônio. A gente tá mandando pra ele um boné super exclusivo, bem especial da nossa ONG e também o nosso calendário 2021. Obrigada por tudo, um Feliz Natal e um lindo 2021 pra gente. Fala pessoal, tudo bem? Que é o Marcos Antônio, jogador de Shakhtar Donetsk. Meu amigo secreto é o Pete's Alice. E eu vou presentear com uma camisa minha do Shakhtar, tá bom? Espero que ajude de alguma forma. Dizer a todos um Feliz Natal e um Ano Novo. Um abraço, tamo junto. Boa tarde pessoal, tudo bem? Sou Alessandro Desco, presidente da ONG Pete's Alice. Desenvolvemos um trabalho de resgate e socialização de Pete's. Meu amigo secreto é o Igor Gabriel, jogador do Fluminense. Vamos enviar os nossos produtos pra ele que agenda, calendário e mais algumas coisinhas que ajuda a pagar a conta dos nossos meninos internados aqui na clínica. E quero dar um Feliz Natal a todos e um Feliz Ano Novo a todos. Um abraço, tchau. Fala pessoal, aqui é o Igor, jogador do Fluminense. E meu amigo secreto é o projeto Asilo Padre Cacique. E vim aqui desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Vou estar doando uma camisa do Fluminense. Abraço. Olá, eu sou a Elisiane e faço parte do projeto do Asilo Padre Cacique. Instituição de longa permanência que atende idosos de vulnerabilidade social no estado do Rio Grande do Sul. No amigo secreto e solidário, tiramos o Everton, atual goleiro do Palmeiras. Nosso presente para o Everton será uma camiseta do Asilo Padre Cacique, um livro da história do Padre Cacique, uma caneca e uma placa de amigo do Asilo Padre Cacique. Agradecemos a lembrança com nossa instituição e desejamos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos. Fala pessoal, aqui é o Everton, goleiro do Palmeiras. E estou aqui para falar o meu amigo secreto. O meu amigo secreto é o grupo de apoio à criança com câncer em Salvador, na Bahia. E o meu presente é uma camisa minha do Palmeiras, que vai ser aqui assinada por mim. Espero que vocês recebam com muito carinho e usem da melhor forma possível. E quero também desejar a todos um Feliz Natal, boas festas, um Feliz Ano Novo, que todos possam continuar se cuidando e cuidando o próximo da melhor forma possível. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. Olá, sou Roberto Samenezes, sou presidente do grupo de apoio à criança com câncer da Bahia. Somos uma instituição filantrópica que há 32 anos cuidamos de crianças e adolescentes com câncer, oferecendo todo o apoio necessário ao tratamento. Crianças advindas do interior do estado e de outros estados do Brasil. Estamos muito satisfeitos pela escolha do GAC nesse amigo secreto. E o Fernando Paiva foi o nosso amigo secreto e receberá das nossas crianças um quadro. Nós agradecemos por essa iniciativa e ter escolhido a nossa causa. Desejamos a todos um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. Muito obrigado. Pessoal, aqui é o Fernando Paiva da OTB Esportes, passando aqui para desejar um Feliz Natal para todos vocês. E deixar registrado aqui uma ação que eu achei bem legal que a empresa está fazendo, que é no nosso amigo secreto, a gente, em vez de colocar as pessoas, a gente colocou instituições de caridade. Eu fui sorteado com o Lar da Criança, onde farei a doação de algumas cestas básicas. Fica a mensagem para que vocês também doem esse Natal. Feliz Natal novamente e um próspero ano novo. Sou Iracy Coimba, sou gestora do Lar da Criança, uma casa de alco-alimento aqui na cidade de Salvador, fundada desde 1963. A nossa missão é acolher crianças adolescentes, vítimas do abandono dos maus-tratos na cidade de Salvador. E para você, Caleb, nós estamos mandando o livro das nossas crianças. Esse livro foi editado por eles, escrito por eles, com 14 crianças adolescentes. A Casa Colorida, hoje, vai fazer parte da sua estante. A cada história que você vai ler aqui, são histórias de cada uma de nossas meninas, e que são histórias que você vai se emocionar. Queria muito presentear você com este livro, e ele vai chegar até as suas mãos. Queremos desejar para você, Caleb, um Natal repleto de paz, felicidade, sucesso na vida profissional. E muita saúde para todos nós e também para os seus familiares. Feliz Natal, um próspero ano novo, repleto de saúde para todos. Fala, rapaziada. Quem fala aqui é o Caleb, jogador do Atlético Mineiro. Vim aqui revelar meu amigo secreto aí, que é a instituição Olga Costa. Meu presente aí vai ser um cabeceto do nosso galão da Masséia do Atlético Mineiro. Espero que goste bastante, que possa ajudar de alguma forma. E desde já já desejo um Feliz Natal e um belo ano novo aí. Pessoal, eu sou Helena, Mariana, eu sou o Instituto Alcacóis. E o nosso amigo secreto, o Bruno. E a nossa filha do Pátio, o Bruno. Beijinhos. Espero que goste. Feliz Natal, feliz ano novo para vocês. Vamos lá. Olá pessoal, quem fala é Bruno Paiva. Esse ano em nosso amigo secreto, tive o privilégio de tirar o projeto Velho Amigo. E é com muita satisfação e honra que enviarei algumas cestas básicas para esse projeto maravilhoso. Olá, eu sou a Marisa do Instituto Velho Amigo. Uma organização que há 21 anos trabalha para a inclusão social da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. O nosso amigo secreto é o Eric. Ele vai receber uma linda camiseta e um livro. Agradecemos o apoio ao Velho Amigo e desejamos a todos um Feliz Natal e um ótimo 2021. Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o Eric, tacante do Yokohama Marinos. Passando aqui para revelar o meu amigo secreto, né? Meu amigo secreto é o Instituto Maria da Penha. Muito feliz em ter tirado vocês. Vou mandar uma camisa minha autografada para vocês de presente. Uma camisa do Yokohama Marinos. E uma chuteira muito especial para mim. Foi com essas cores que eu marquei meu primeiro gol aqui no Japão. E essas cores significam muito para o Instituto também, né? E vou estar enviando para vocês com autógrafo também. Para que vocês possam reverter em uma coisa boa, tá? Desejo tudo de bom para o Instituto, um Feliz Natal, um próspero ano novo. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um grande abraço. Olá, eu sou a Maria da Penha. E o meu amigo secreto é o jogador Marcinho. Marcinho, eu desejo a você e a todos os seus familiares um Natal repleto de paz, alegrias e muita saúde. Estamos vivendo tempos difíceis, mas não podemos perder as esperanças de dias melhores. A minha lembrança para você é o meu livro Sobrevivir, Posso Cotar. Eu costumo dizer que esse livro é a carta de alforria da mulher brasileira. Pois ele foi um instrumento para que meu caso chegasse às esferas internacionais. E para que hoje tenhamos uma lei que pune quem agride e maltrata a mulher. Leia esta batizada com meu nome. Espero que este livro, que conta a minha história e a causa que me lido, plante sementes no seu coração. E você possa ser um multiplicador. Todos nós podemos ser agentes de transformação social. Conto com você na sua luta pelo enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Um feliz Natal e um ano novo cheio de realizações. Um grande abraço. Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando é o Marcinho, sou lateral do Botafogo. E o meu amigo oculto é o Projeto Ímpar. E eu estou doando essa chuteira aqui, da Puma. E eu vou autografar. E espero que ela ajude vocês de alguma forma. Tenham um Feliz Natal. Um próximo ano novo. Que 2021 seja um ano muito melhor para todos nós. Que esse ano foi bem difícil. Mas, como tudo na vida, passa e a gente consegue voltar à normalidade e para coisas muito melhores. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Oiê! Meu nome é Fátima. Eu estou representando o Instituto Ímpar. O ONG que há mais de 10 anos atua na prevenção e no combate do desaparecimento de pessoas aqui no Brasil. A gente está muito feliz de participar desse Amigo Secreto Especial. E o nosso sorteado foi o atleta Bruno Henrique. A gente vai mandar para ele uma camiseta do projeto. Uma carta da nossa presidente contando um pouco da experiência dela dentro da causa. E um livro-reportagem que traz o relato de três mães que procuram por seus filhos desaparecidos. É um Feliz Natal para todo mundo. Um ótimo 2021. Que ele seja melhor do que 2020. Muita saúde, muita paz. E obrigada de novo pela oportunidade. A gente adorou participar. Fala, galera. Aqui é Michel Macedo, jogador do Corinthians. E o meu Amigo Secreto é o projeto Mães da Sé. E o meu presente será uma camisa do Corinthians autografada por mim. Espero que esse presente ajudem vocês de alguma forma. E queria desejar um Feliz Natal e um grande ano novo. Olá, meu nome é Ivanise Esperidião da Silva. Sou presidente e fundadora da Associação Mães da Sé. Um trabalho que nasceu em 31 de março de 1996, a partir do desaparecimento de minha filha, Fabiana Esperidião da Silva, que continua desaparecida até os dias atuais. Esse trabalho, cujo objetivo é a localização e identificação de pessoas desaparecidas. Nós atendemos pessoas de praticamente todo o território nacional. E o meu amigo secreto é o jogador Natan. Desde já eu quero agradecer pelo convite de estar participando desta ação. E desejar a todos um Feliz Natal e um 2021 totalmente diferente do 2020. Que seja um ano com muita saúde, esperança e realizações para as nossas vidas. Mais uma vez eu agradeço pelo convite. Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando é o Natan, zagueiro do Zurich, aqui da Suíça. Vim falar aqui do meu amigo secreto, que quem eu tirei foi o projeto Vida Brasil. Então, eu vou presentear o projeto com uma camisa minha, autografada. E eu espero que ajude de alguma forma no projeto. E é isso aí, tá bom? Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Que Deus abençoe a todos. Abraço. Oi, eu sou a Beatriz e atuo no Grupo Vida Brasil. Uma instituição que trabalha com idosos em situação de vulnerabilidade social na região de Barueri, São Paulo. Nós promovemos ações que visam resgatar a autonomia do idoso, melhorar a qualidade de vida e fortalecer os vínculos comunitários. Participar dessa ação tem sido um presente para os idosos, uma vez que eles continuam em isolamento social. E, no amigo secreto, eles tiraram o Marcelo e agora eles estão preparando um quadro super especial, feito com muito carinho, para poder entregar para o Marcelo agora nessa ação. Obrigada a todos que estão participando e já adianto que os idosos estão super felizes com isso. Fala pessoal, aqui quem está falando é o Marcelo Goldfarb, sócio do ATV Esportes. Estou passando para dizer que no nosso amigo secreto eu tive a honra de tirar o projeto Lutando Pelo Amanhã. Estou mandando algumas cestas básicas para eles e quem tiver a condição de doar, faça o mesmo nesse Natal. Ajude a quem precisa, tá joia? Um grande abraço e um 2021 cheio de saúde para todos. O que está falando aqui é M.C. Falcão, até o profissional de kickboxing. Estou representando o projeto social Lutando Pelo Amanhã. E o meu amigo público que eu tirei foi o Gil, o grande jogador do Botafogo. E o kit que eu vou te previsar para ele vai ser o kit que a gente usa aqui no nosso reforço de treino, mais a buva. E está feito o convite para ele vir aqui criar o nosso Lutando também. Poder conhecer aqui o kickboxing, nosso espacinho aqui. E futuramente conhecer o nosso projeto lá também. Valeu, muito obrigado. Olá pessoal, eu sou o Ricardo Laurino, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. É um prazer enorme participar desse amigo secreto. E claro, eu quero aproveitar para desejar a todos um feliz Natal. A SVB, a Sociedade Vegetariana Brasileira, promove alimentação à base de vegetais. A gente percebe uma busca cada vez maior por esse tipo de alimentação. Mas por outro lado, a gente sabe que ainda existe muita gente que tem receios por conta de mitos e equívocos que foram transmitidos ao longo do tempo. E aí, o meu amigo secreto, o nosso amigo secreto, vai receber uma camiseta da segunda sem carne e também uma caneca dessa campanha. E quem é ele? Michel Macedo, jogador do Corinthians. Então é isso gente, espero mais uma vez que todos tenham um Feliz Natal. Parabéns Michel Macedo e a todos aí que estão participando desse amigo secreto. Obrigado mais uma vez pelo convite e um abraço. Claro, Feliz Natal. Fala pessoal, quem está falando é o Juan Batata, atleta do Vasco. Meu amigo secreto é o Projeto Aja. Vim aqui com o meu presente, camisa do Vasco. Posso ajudar vocês de alguma forma. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Um abraço. Olá, meu nome é Nádia, sou fundadora da Aja, uma organização que combate a extrema pebreza através da educação integral e da geração de renda. E o nosso amigo oculto é o Pedro Villene, da base do São Paulo Futebol Clube. E a nossa lembrancinha é uma árvore de Natal produzida pelos jovens aqui em Jardim Gramaccio e dois lindos corações pintados pelas crianças daqui. A gente quer agradecer pelo investimento no projeto e desejamos um Feliz Natal e um bom 2021. Fala, rapaziada. Aqui quem está falando é o Pedro Villene, atleta do São Paulo Sub-20. E meu amigo secreto é o Projeto Ruas. E meu presente será uma camisa autografada de São Paulo. Eu espero que esteja ajudando aí todos vocês com esse presente. Um ótimo Natal e Feliz Ano Novo para todo mundo. É nóis. Oi, meu nome é Juliana, eu sou do Projeto Ruas. Nós trabalhamos apoiando a população em situação de rua e nós tiramos o Ruan Bezerra. O nosso presente vai ser uma camiseta do projeto e um copo personalizado do projeto. Obrigada, Feliz Natal!